No nordeste da Índia, bois imensos fazem o aquecimento. Nessas florestas vivem os avós de todo o gado bovino que existe no mundo. O gauro é o mais cotado para ganhar o concurso de maior boi do mundo. Ele pesa mais de 900 quilos e mede mais de 1,80m de altura. Portanto, ninguém gosta de provocar um gauro, nem mesmo outro gauro. Eles então posam e desfilam para avaliar um ao outro e mostrar às fêmeas quem tem os melhores músculos. Quando o oponente tem os maiores chifres do mundo, é sempre bom saber exatamente o que se vai enfrentar. Eles só chegam às vias de fato se forem animais equivalentes. Este aqui vai ter que engordar um pouco até o ano que vem. Mas ele poderia ter se acasalado agora, se tivesse se preparado com a seguinte estratégia de batalha. Tchau. Tchau.